Já se escopo, a noite chegou E ela nem me ligou, mistério acabou Já peguei a visão, e ela tá difícil hoje Tá na cara, na cara, mas só perdi que eu vou Atende o bolsão, bebê Faz jogo não, bebê Eu vi rapidão, bebê Só não faz jogo não, bebê Lady, eu toque por tu E ela me disse mais tarde Entre nós isso já é comum Eu não me protejo, procuro outro alguém Lady, eu toque por tu E o telefone não entende Na cabeça aos pés, tô de blue Valorizando o que posso, que eu me aquém Atende o bolsão, bebê Faz jogo não, bebê Eu vi rapidão, bebê Só não faz jogo não, bebê Tô de road e não passa mais tarde Achei que somos off e cKGB Ela ainda sonha ir pra Marte Enquanto isso eu to fando pra Marbury Chamo o Jeff pra mais subir Carro nos fecha sem um alibi Atrasalados só nos fazem rir E a Laura desate faz esse D&D Relaxa comprando um LV Carteira tipo do meu pai Coventinho chegando no E-mail Cada vez que eu to liso vir mais Sei que quero brilhar como está Tipo gelo meu pulso brilhar Minha vida é uma bela vista E você podia estar lá Fico contente com o que o que está minha squad Dinheiro traz felicidade me demais Tipo patinhas de dinheiro eu faço um mar Entre os três da Premier League eu quero estar Achei de mãozão, bebê Faz jogo não, bebê Eu vi rapidão, bebê Só não faz jogo não, bebê Lady, eu toco por tu E ela me disse mais tarde Entre nós isso já é comum Eu não me importo de procurar outra alguém Lady, eu toco por tu E o telefone nem atende Cada vez aos pés tu de blue Valorizando o que posso com a minha gang Eu tava firmão, olhando meu pene a par de ligações Nem dei atenção, soltei o beat e aumentei o som Porque eu quero mais, curti essa vibe Notas limpas no bolso eu quero muito mais Não sou do tipo que anda pra trás Tragesso pelo certo e nave na garagem Lamento pro Zé Bob e hoje eu só quero paz Vários querendo cortar minha vibe Mas to voando que nem o mic Fiz falar, eu nem ligo mais Tô em outro nível, meu rapaz Tu não chega nem com o Waze A inveja só te puxa pra trás Estilo pesado, tô de Nike Tô com minha gata, tô na pão Hoje é noite, é tua e minha baby Hoje eu não atendo o celular Bate de bolsão, bebe Faz jogo não, bebe Eu vi rapidão, bebe Só não faz jogo não, bebe Lady, eu toco por tu Lady, eu toco por tu E ela me disse mais tarde É de nós isso já é comum Eu não me importo, te procuro outro alguém Lady, eu toco por tu E o telefone nem atende Da cabeça aos pés tu te gru Valeu dizendo que posso com minha gang Pássaro Recapi Pai Vamos lá Pai Pai E Pai 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 Pai